Marcelo, seja bem-vindo, bom dia, obrigado pela sua visita aqui nessa manhã. Bom dia, que é isso, eu que fico muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, visitando mais uma vez o Vale do Ivaí, aqui em Borrazópolis, conversando com muitos amigos que nós temos aqui, bem acompanhado do nosso vice-prefeito aqui na cidade. Então, bom dia a todos vocês, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso estado, sobre a juventude na política e o que nós todos esperamos para o futuro. Tá certo, Marcelo, você hoje visitando aqui a região Vale do Ivaí, que está desde ontem, levando as propostas, é importante a liderança jovem também estar apoiando a política no estado, né, Marcelo? Justamente, ontem estivemos em Apucarana, onde inauguramos o comitê do Beto Richa na cidade, uma festa linda, comitê lotado, pessoas bastante motivadas e felizes, não só com a nossa presença na cidade, mas ao mesmo tempo com o reconhecimento de todos pelos investimentos, pelos programas e pela atividade do governo do estado que tem mudado de verdade a vida de toda a nossa gente. Mas o que me motiva nesse processo eleitoral e principalmente na política é a força da nossa juventude. Os jovens sempre estiveram à frente das grandes movimentações nesse país, sempre foram protagonistas das grandes mudanças que o país sempre precisou e, mais uma vez, tem feito a diferença nesses últimos quatro anos de governo Beto Richa, onde nós sempre tivemos o jovem, a família e, principalmente, as futuras gerações como a grande prioridade desse governo. Tá certo. Aqui em Borrosov, você sendo bem recebido pelo vice-prefeito Joel Pereira, pela comunidade, como é que tem sido aí a receptividade dos demais municípios, Marcelo? Receptividade sempre muito calorosa. O que me motiva bastante é ver o reconhecimento das pessoas ao governo que nós estamos fazendo. Um governo municipalista, um governo que atende a todos os prefeitos, a todas as cidades do estado do Paraná, sem distinção partidária. Eu acho que isso tem sido um grande diferencial. Um governo que foi e visitou os 399 municípios do nosso estado, levando investimento, levando obras, mas, principalmente, ouvindo os anseios da nossa gente, dialogando com todos os paranaenses e, fruto desse diálogo, obras e investimentos em todas as áreas que têm melhorado a vida das pessoas. Então, sempre muito bem recebido, com muito carinho por toda a nossa gente e sempre levando essa mensagem de reconhecimento do trabalho bem feito e desse espírito que nos motiva e nos impulsiona todos os dias. Tá certo. Você hoje visitando aqui a cidade de Borrazópolis, esteve pela manhã em Novo Tacolomi e visita outras cidades da região hoje também, Marcelo? Visito outras cidades da região. Agenda bastante cheia, mas bastante motivadora da mesma forma. Então, saindo aqui de Borrazópolis, eu vou para Caloré, por Rio Branco, Grandes Rios, Cruz Maltina e terminamos a agenda com a inauguração de um outro comitê nosso na cidade de Ivaipurã, onde eu tenho certeza que as pessoas vão estar também muito alegres, muito motivadas e lotando esse novo comitê. Não sei se você já conhecia aqui a região Vale do Ivaí a primeira vez, como é que você achou aqui da nossa região? Conheci, assim, algumas cidades do Vale do Ivaí. É a primeira vez que estou em Borrazópolis. Me motiva a estar aqui porque toda vez que meu pai volta para casa aqui de Borrazópolis, chega com uma cesta farta de doces e todas as iguarias e especiarias que são reconhecimento nacional aqui de Borrazópolis. Então, fico muito feliz de poder estar aqui conhecendo a cidade, mesmo que por um pouco tempo, mas quero poder voltar com mais tempo disponível para poder estar mais próximo de todos vocês e conversar com mais calma com todos os amigos que a gente tem por aqui. Rede social tem sido uma ferramenta muito importante também para levar essas propostas. Tem sido uma ferramenta muito importante. A gente já encontrou um jovem bastante imobilizado, dominando essa importante ferramenta e muitas vezes conversando com amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, mas ainda um pouco receoso com relação a debater política ou firmar uma bandeira ou um posicionamento político. Estamos fazendo um trabalho enorme com relação ao ativismo digital, mostrando para o jovem a importância de ele estar próximo do debate político, oxigenando as ideias, oxigenando os quadros, renovando as formas que nós fazemos política hoje. Então nós estamos com esse projeto em todo o estado do Paraná, nós estamos chamando de Tenda Digital, um comitê completamente diferenciado desse comitê tradicional de política que nós estamos acostumados a ver em época de eleição, mas dando grandes contribuições no sentido de poder informar um pouco mais os paranaenses das conquistas desse governo, mas mais importante do que isso, ouvindo anseios, ouvindo reivindicações, transformando isso em propostas que serão inclusas no nosso plano de governo e que com certeza serão colocadas em execução, melhorando a vida de todas as pessoas nos próximos quatro anos. Tá certo. Aqui do nosso lado chegou nesse exato momento o prefeito Didi, aqui do município de Borrazópolis, acompanhado o Maurício Bueno, que é o coordenador de regionais aqui do Vale do Ivaí, acompanhando também aqui o Marcelo Richa. Nós podemos hoje observar jovens na política, como o Marcelo apoiando o pai, o Evandro também nessa correria, a filha da própria Cida, que é candidata a vice, que foi uma importante liderança também aqui para a região. É importantíssima. A gente muitas vezes fica tão focado no nome do governador que a gente não percebe a quantidade de pessoas competentes que ele tem à sua volta. E não falo só do nosso senador Álvaro Dias, não falo somente da minha mãe, que tem um trabalho na ação social sensacional, reconhecido na cidade de Curitiba, reconhecido no estado do Paraná inteiro. Inclusive esteve visitando a região. Inclusive esteve, com a campanha Doe Calor, entregando mentos e agasalhos, cobertores, para as famílias que tanto precisam dessa mão amiga do poder público. Mas, de fato, a Cida Borghetti é uma mulher bastante sensível. As causas das mulheres em Brasília têm defendido muito o direito das mulheres, programas que promovam a saúde da mulher de uma forma geral. E não tenho dúvidas de que dará grandes contribuições às eleições, grandes contribuições com a sua sensibilidade na vice-governadoria, ajudando o governador Beto Richa a fortalecer esse time valoroso que ele tem à sua volta. E, sem dúvida nenhuma, com um olhar ainda mais atencioso para a mulher, para as famílias e para as futuras gerações. Fico muito feliz de poder contar com a parceria da Cida Borghetti nessa eleição. E não tenho dúvidas de que colheremos junto com ela grandes frutos. Tá certo. Marcelo, a gente sabe da sua correria. Você hoje, passando aqui pela Rádio Colina, agradeceu o Maurício Bueno, que sempre tem um carinho muito grande, pelo Vale do Ivaí também. E está fazendo um trabalho muito importante da sua agenda aqui na região Vale do Ivaí, e é respeitado em toda a nossa região, Maurício Bueno. Agradecer você ter passado aqui, atendido a nossa reportagem. E deixar os microfones à sua inteira disposição, uma mensagem para a comunidade, o Borrazópolis e o Vale do Ivaí que acompanha a colina nesse momento. Obrigado. Eu agradeço estar sempre muito bem acompanhado por aqui, não só do Maurício, que além de ser uma liderança da região, tornou-se uma grande liderança no estado do Paraná, um parceiro incondicional que nós temos. Está também acompanhado aqui do prefeito Didi, do vice-prefeito Joel, prefeitos competentes que fazem uma gestão muito próxima das pessoas, mas de uma forma bastante simples. Eu agradeço a atenção de vocês aqui hoje, agradeço a forma calorosa com que eu tenho sido recebido pelas pessoas aqui em Borrazópolis. Há pouco fui parado por uma mãe e uma filha que estavam ali, dispostas a estar conosco, a fim de nos ajudar nessa campanha. Então, isso é muito gratificante, o que nos dá ainda mais motivação para seguir em frente com esse trabalho e principalmente com esses valores que nos norteiam. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Um abraço a todos os amigos de Borrazópolis. Tá certo.